O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, revelou nesta segunda-feira que pretende concorrer às eleições presidenciais de 2017. A intenção foi registrada em seu livro, intitulado Tout pour la France. A obra deve ser lançada na quarta-feira, mas Sarkozy divulgou um trecho do texto no Twitter nesta segunda-feira. Sarkozy listou cinco grandes desafios para a França nos próximos anos, incluindo defesa da identidade nacional, o reestabelecimento da competitividade e o fortalecimento da autoridade do Estado. O ex-chefe de Estado de 61 anos esteve à frente do país de 2007 a 2012, quando foi derrotado por François Hollande depois de uma campanha centrada na imigração. Hollande, que enfrenta o pior índice de popularidade entre os presidentes dos últimos tempos, deve anunciar se pretende disputar a reeleição até o final do ano. O ex-chefe de Estado de 61 anos esteve à França nos próximos anos esteve à França nos próximos anos.